E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Tempo instável ainda. Continua esse tempo feio no litoral, principalmente, com chuva a qualquer momento. Sobe a serra, a instabilidade também pega a capital e a frente fria saindo para o norte instabiliza a faixa norte do estado de São Paulo com mais chuva a qualquer hora do dia na divisa de Minas Gerais, também em direção ao Vale do Paraíba e ao Rio de Janeiro. Pode chover muito no litoral norte. As temperaturas, 18 graus no litoral e a umidade relativa do ar lá em cima. Isso dá uma sensação maior de frio. Os ventos também começam a ganhar maior intensidade vindos do mar, com umidade e mais frio ainda. Agasalhos reforçados, guarda-chuvas também. O tempo melhora um pouco no interior de vez em quando, mas ainda tempo nublado e possibilidade de chuva mais para o norte do estado de visa de Minas Gerais, com temperaturas no interior de 23 graus, mas sensação menor do que isso. Um abraço a todos! Um abraço a todos!